A primeira coisa que a pessoa tem que fazer, o advogado, se ele está cru, se ele está saindo daquela parte teórica que é a nossa universidade, ela é 100% teórica, não tem prática nenhuma na faculdade, mas ele cai na prática, percebe ali que ele está num mundo novo e que ele não sabe o que tem que fazer, a primeira coisa que ele tem que fazer é identificar em quem ele pode se espelhar e quem pode ajudar ele. Então ele tem que definir o que a gente chama de definir os mentores, mentores que não são necessários de pessoas que você esteja muito próximo, que vão saber que você é mentorado dele, porque a gente não tem controle sobre isso, mas definir o seu mentor para depois você entender, olhar, e aí tem um ponto muito importante, né Mário? Que eu acredito que você, assim como eu, é um defensor disso. A gente tem hoje em dia muita gente, é muito fácil você criar autoridade na internet, é muito simples, é só alguém aqui pegar um livro qualquer desses aqui que estão aqui atrás, leia um pouquinho, faça o vídeo, repita aquilo que foi falado no vídeo, se você me perguntar uma vírgula a mais eu não sei te responder, porque eu só sei aquilo que estava no livro e aí a pessoa que vai estar do outro lado vai falar nossa, como ele é inteligente, como ele é foda, como ele é não sei o que, e aí vai começar a seguir tudo que eu falo e nem tudo que eu falo é real, porque, por isso que eu falo que é bom selecionar os mentores, porque se eu estou falando somente o que eu vi no livro, ou estou só repetindo o que outra pessoa falou, eu não apliquei isso na minha prática, eu não consigo identificar as nuances que são necessárias para cada um poder aplicar aquilo na prática dele, ou pelo menos eu não vou falar isso para a pessoa que existem nuances que ela tem que levar em consideração então a pessoa vai fazer um copia e cola, ela vai pegar olhar ali a pessoa, olhar o seu mentor que foi mal escolhido, vai pegar aquilo que ele fala, vai aplicar, vai dar errado e vai falar, putz, me ferrei, não está funcionando só comigo, então esse ponto eu acho que escolher o mentor, escolher aquele que você vai se espelhar, aquele que vai te ajudar aquele que vai te dar oportunidade a pessoa na qual você vai analisar o que ela faz para tentar imitar na sua advocacia ou pelo menos analisar o que ela fala para tentar imitar na sua advocacia é um dos pontos principais porque tem, infelizmente, tem muita gente que está aí falando um monte de abobrinha e que se você conversa com a pessoa dois minutos, você não percebe que a pessoa está falando aquilo porque leu dois, três livros ali e não tem a menor noção de prática ensinando a prática sem ter prática e não tem a menor noção de prática então esse tipo de abobrinha